30 de novembro de 2019, eu postei um vídeo para vocês mostrando as 10 skins de faca com os menores ou então melhores floats do mundo. De lá pra cá, o ranking teve algumas pequenas atualizações e eu quero falar sobre uma faca nunca revelada antes, mas que no seu cadastro tem o float 0.00000000000000000. Na teoria, seria a skin com o melhor float do mundo, uma skin que encontra-se no Japão, só que ela tem um mistério, algo que buga a minha mente e irá bugar a de vocês também. Enfim, de qualquer maneira, irei explicar a história e até lá eu irei mostrar as 10 facas mais limpas, as 10 facas menos desgastadas do mundo. E se você gosta de skins de faca, eu quero só lembrar que pra quem utilizar o cupom CACHORO137 ou o cupom DOG no Insane.gg, esse mês participa do sorteio de 5 M9s Doppler. No mês passado eu certeei 3 facas Marble Fade pra usuários do cupom CACHORO137 ou DOG no Insane.gg. Nesse mês eu estou fazendo um sorteio ainda mais legal, então acessa o site Insane.gg, link na descrição. E temos também o CSGO.net, onde se você utilizar o cupom DOG fazendo qualquer depósito, sorteio de 5 carambi de S Doppler. Olha quantas facas que eu estou sorteando, os dois formulários estão na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORO137. Vamos lá rapaziada, mostrar aí as 10 facas com os menores floats do mundo. Rapidinho, tá? Não vou entrar muito nesse assunto porque já era pra todo mundo saber. Mas pra quem não sabe, float nada mais é do que o número que define o desgaste da skin. Ou seja, quanto menor esse número, mais bonita a skin será, menos desgaste ela terá. E consequentemente, quanto menor o float, maior o preço da skin. Vamos lá, começando décima posição. M9, Tiger Tooth. Encontra-se em um inventário da Índia. Essa é a faca. Esse é o float 0.0000001. Dá pra notar, cara, que ela é perfeita, mano. Muito pouco desgaste. Muito, muito pouco desgaste. Faca legal, cara. Faca legal. Em nona posição, Falcon Fade. Tá no inventário de nível 1, que nem mostra de onde é. Bizarro. Essa é a skin, não tem uma porcentagem de fade muito legal. Porém, o float 0.00000014. A M9, Tiger Tooth, depois de todos os zeros, é 1.8. Então é isso que coloca a Falcon na frente. Em oitavo lugar, uma faca que está no inventário da Austrália. Star Trek, Navadia, Marble Fade, de float 0.00000013. É uma navadiazinha, rapaziada. E aí, o que vocês acham? Deixa eu tirar uma dúvida. Comentem aí, vocês preferem uma faca de modelo legal com uma skin zoada? Como, por exemplo, Butterfly Safari Mesh, M9 Safari Mesh, caramba de Safari Mesh. Ou uma faca de modelo, entre aspas, zoado, porém com uma skin legal. Tipo, Navadia Ruby, Gert Safira. Esse tipo de coisa. Comentem aí, o que vocês preferem? Falando nisso, sétimo lugar. Colocamos agora mais um zero nesses floats. Uma faca que está com o Zippel, um dos maiores colecionadores de skins do mundo, dinamarquês. Ele tem uma Shadow Daggers Ruby de float 0.0000009. Seis zeros depois do ponto. Olha que faca maravilhosa, mano. Que faca maravilhosa. Sexto lugar, outra M9 Tiger Tooth. Na Steam de um colecionador que eu não encontrei na nacionalidade, mas olha que bacana. Ele tem todas as skins da coleção da Cobblestone. Desde o Dragon Lore até a P90 Tempestade. E Swim 9 possui o float 0.0000005. Enquanto a Shadow Daggers Ruby, depois de todos os zeros, tem nove. Essa é a faca que ocupa a sexta colocação. Quinta colocação. Chegamos no top 5. Gut Fade. Hong Kong. Onde ela se encontra. E rapaziada, esse cara, das cinco facas com os melhores floats do mundo, ele possui duas. Começando por essa Gut de float 0.0000004. Uma Gut que não tem uma porcentagem de fade muito alta, né? Enfim, essa aí é a Gut. Quarta colocação. Baioneta Blue Steel. Que tá no inventário do Kaustick. Quem não lembra do Kaustick? Ele tem uma coleção aí de várias skins, não só de facas, com os melhores e piores floats do mundo. Ele tem outra nessa lista, que é a próxima. No caso, a Blue Steel dele tem o float 0.00000047. Tá aqui a faca. E, mano, é assim, não digo um desperdício, porque ninguém tem controle. Mas é aquele tipo de faca que não muda muito a Factory New para a Field Tested, né? Então, a Factory New com esse float é desnecessário. Top 3, terceiro lugar. Outra skin, né? Como eu já havia adiantado no inventário do Kaustick. M9 Doppler. StatTrek. Phase 4. Ou seja, uma fake safira. Float sensacional. 0.0000004. Como vocês podem ver, ela tem muito, muito azul. Eu diria que é a faca perfeita. Não tem erro, mano. Não tem erro, sério. Segundo lugar, Classic Fade. Essa skin que não estava, né? Na lista de quando eu fiz o vídeo de 2019. Ela possui o float 0.0000004. Ou seja, 7 zeros depois do ponto. É algo bizarro, assim, tá ligado? Nunca aconteceu antes. O melhor é que ela possui uma porcentagem de fade gigantesca, né? A gente vê ali pela ponta roxa. Olha o floatzinho da faquinha. Segura. E essa faca tá no inventário lá do cara de Hong Kong. Esse mano é bizarro. Coleção espetacular. E vamos para o primeiro lugar, que é um mistério. O float cadastrado, aqui no csgofloat.com e em outros sites como o CSGO Exchange, é esse. 0.000000000000. Na teoria, seria a skin perfeita, visto que ela não há nenhum número, ou seja, nenhum nível de desgaste. Está no inventário de um japonês. O inventário atualmente encontra-se privado. Mas por que é um mistério? Simplesmente por ser uma carambit vanila. Uma skin de faca vanila é uma skin de faca que não possui nenhuma skin. É apenas o modelo da faca. E existem facas vanilas para todos os modelos de facas do CSGO. Porém, rapaziada, lembrando, o float define o desgaste da skin. Qual seria o desgaste de uma faca vanila? Visto que ela não tem skin. Não faria sentido. Tanto que dentro do CSGO você nem consegue checar o float da skin. Só que por algum motivo, o qual eu não sei explicar, essa faca acabou sendo registrado aí no database com esse float. Coisa que não acontece com nenhuma outra faca vanila. Isso é inexplicável. Porque é aquilo, por ser uma faca vanila, ela não deveria ter float. Embora dentro do CS, inspecionando uma skin vanila, você não consegue checar o float. Elas possuem float, elas são registradas em sites database com determinados floats. E essa foi registrada com esse float, cara. Assim, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, eu pesquisei em alguns fóruns. Tudo indica que foi um bug, um erro, não sei. Mas fato é que essa carambit vanila não tem só o melhor float de todas as facas do mundo, como também de todas as skins, se for considerado um float. Caso você valide esse float. Eu não acredito que seja correto validar isso. Eu acredito que a Classic, sim, tenha o melhor float do mundo. Essa foi um erro. É isso, guys. Lembrando, todos os dias aqui no canal, eu vou te ver um 337, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, irmão, e variado, em relação ao da CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, eu vou te ver um 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho